Hum, oi gente, você tem curiosidade de saber como é uma celebridade na vida real, no dia a dia, ou num grande evento? Batendo roupa no rio, é... Bom, tem aquelas que são simpáticas, tem aquelas que não são. E aí, quem é uma celebridade pra você simpática? E quem é antipática? Eu trabalhei por mais de 10 anos com shows, com eventos, por várias partes do país. Hoje, tem um canal no YouTube com 5 anos, falando sobre celebridades. No Instagram, tem mais de 50 mil seguidores, entre eles, algumas celebridades. E de vez em quando, falam comigo. Mas, e aí? Quem são as celebridades simpáticas e quem são as antipáticas? Quem são aquelas que gostam de briga e quem são aquelas que gostam de dar carinho aos fãs e aos amigos? Nesses vídeos, eu vou te contar tudo. Então, segue agora, segue o canal, que eu vou começar por ninguém menos que Xuxa Meneghel. Será que ela é simpática? Será que ela não é simpática? O que é que você acha? Deixa já a sua mensagem, se inscreve no canal, que eu já já volto com um vídeo. Bloco social. Tchau, tchau.